Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigado a todos meus inscritos e também a todos que acompanham o canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou atender o pedido de um inscrito do canal. O nome dele é José Cândido, ele mora na cidade de Prado, lá no extremo sul da Bahia. Para quem eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos os baianos e especialmente aqueles que acompanham o canal assistindo os vídeos. Mas o pedido dele é o seguinte, o José pede para me mostrar como fazer para cortar um caibo de aproximadamente 50 cm e deixar ele no formato de losango assim, para o topo ficar nesse desenho aí. Então eu separei esse pedaço de madeira aqui ó, um pedaço de peralba rosa. Essa peça está medindo aqui ó, 4 cm de largura aqui e aqui tem 7 cm. É importante que você tenha uma madeira no retangular assim ó, porque na hora que você faz o primeiro corte aqui ó, tá? Você tem que ficar com espaço suficiente aqui para você conseguir essa mesma medida daqui ó, você conseguir aqui e no final os 4 lados vai ter que ficar iguais, tá? Por isso que ela tem que ser retangular assim, se você pegar uma madeira quadrada, você vai ter que passar a serra nos 4 lados, tá? Para setar as 4 medidas iguais, aqui não, aqui eu vou fazer dois cortes, um aqui e outro do outro lado e ela já vai ter que ficar com o formato que ele pediu, que é o losango, ok? Ok, agora eu vou preparar a serra aqui para fazer esse corte. Vou aproximar a câmera um pouco mais. Já vou aproveitar, tirar esse pedaço aqui desse, que eu vou descartar mesmo. Bom, é muito importante que a serra esteja bem afiada, tá? Para fazer um corte suave, não tenha muita dificuldade. Agora eu vou inclinar ela aqui em 30 graus. Ó. Ok, ó, já alinhada. Veja que eu cortei nesse sentido aqui, ó. E agora eu vou só inverter a posição e fazer o corte do outro lado, tá? Que a medida dá certinha. E agora eu vou colocar o corte do outro lado, tá? Bom, aqui está 있습니다. Vou conferir as medidas aqui. As quatro medidas exatamente igual. Posso até fazer assim para facilitar a visualização. Acho que não tem muito segredo não, é só preparar a madeira. Bom, finalizado aqui esse trabalho, eu espero que tenha conseguido ajudar o José. Eu espero que depois ele faça um comentário e ver se é isso que ele queria saber. E para quem gostou, deixe aquele joinha para ajudar o canal. Não esqueça de compartilhar o vídeo com outras pessoas nas suas redes sociais. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.